Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal do Tomzinho. Hoje eu trouxe uma parte aí de uma gameplay de Minion Masters. Espero que vocês gostem da partida. Fiquem com o vídeo. Até daqui a pouco. Bom pessoal, chegamos aí ao final de mais uma gameplay. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mas estamos fazendo like na Twitch TV barra Tomzinho. É de sexta, sábado e domingo. Sexta às 21, sábado e domingo no período da manhã e no período da tarde. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Vamos lá. 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 Tchau. Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não, não Obrigado.